É isso aí galera, vamos curtir junto que essa é doena por demais Tô namorando uma magra, nosso amor tá ferradito Mas muitos já tem me dito que eu só vou me incomodar Porque eu sou bagual e meio e ela é fissurada em rock Mas se liga ou não meus toques, quero ouvir o que que vai dar Até as boias que ela come das minhas são diferentes Torrada e cachorro quente e um tal de xis-bauru Arrastei a tchê no outro dia, levei pra comer em casa Pago de touro na brasa e só pago de caracu Não falando em bolo frito com melado, tantas correntes amados Come boia que é uma louca, cabeça de ovelha e bucho Despoz um mato e gaúcho que é pra acomodar as lombriga Tu não te agacha mocinha, trafo e a boia pesada Vai te esgoalepar a buchada, despoz te esplufa a barriga Em vez de mascar um chiclete, os queijos ficam entertidos Mas siga um nervo cozido, com um soquete aferventado Verito escuta rock lá dos Estados Unidos Traca nesse teus ouvidos, só que é reio abagualado É isso aí, sonsaço galera, o lance é Chiru Missionete Já trocou o tal de iogurte por uma guampa adequada Um puxa-puxa em melado, pão guerrudo com café Mas às vezes ela recai e eu noto que a moça pira E proseia numa gíria que eu nem sei o que é Comeu, que legal, tua bomba a juntar mais dez Comeu, pô, pinta, e se cai num ar real Segura o tião, onde é essa, a tua mina quer fumar Comeu, pô, pinta, vou te levar pro chameiro E eu digo, te agite a franga, pra te ter casaco comigo Tem que borcar o teu servido, em rima dos meus pelegos Olá, pago de touro na brasa Sarabulha com mandioca, parceiro Outro dia ela inventou, quer me arrastar pra uma boata E me fez dar um espinote numa dança internacional E uma luz de toda cor, igual uma bexiga furada Se volteando pendurada, num barulhão infernal E é o mais à toa que um cusco, avichado nas orelhas E um refrego que encandeia, mas pra não perder a guria Eu segui me chacoalhando com aquela moça maluca Parecia um égua chucra laçada pelas viria Mas hoje a magra tá mudada Parece que virou um feitiço Agarrou o sal de patinho, vídeo game, bicicleta E trocou pelo petiço Só que andado meu cunhudo, não quer saber de motoca Mandou seu namoradinho e pasta em plantar mandioca E siga todas as grossuras Do bagual da boçoroca Mas hoje a moça tá mudada Parece que virou um feitiço Agarrou o sal de patinho e a bicicleta E trocou pelo petiço Só que andado meu cunhudo, não quer saber de motoca Mandou seu namoradinho e pasta em plantar mandioca E siga todas as grossuras Do bagual da boçoroca Mas hoje a moça tá mudada